Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 177 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno Azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Felipe Machado, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E eu vou apresentar pra vocês três resoluções diferentes pra chegar na resposta dessa questão. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, galera! É legal a gente saber mais de uma ferramenta pra atacar o mesmo tipo de questão. Então vamos lá, ó! Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. Então aqui nós já temos uma informação importante. Olha só, a figura tá aqui e essa parte do texto nos falou que isso aqui é um cubo e isso aqui é um cubo também. Beleza? Então isso é importante. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então olha só, essa aqui é o dobro dessa. Então vamos dizer o seguinte, ó! Vamos falar que esse cara tem aresta L. Então se esse aqui é o dobro, que nem tá dizendo aqui, a gente vai chamar de 2L. E como é um cubo, né galera, todas as arestas aqui de baixo valem 2L e todas as arestas aqui de cima valem L. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo, conforme a gente vê já no desenho aqui. Então vou botar 8 minutos aqui assim, ó! Demorou esse tempo pra encher esse cara. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Ou seja, não é pra calcular o tempo de encher tudo, não. É de encher daqui até o topo lá em cima do depósito. Então vamos começar a nossa primeira resolução. Na primeira resolução nós vamos utilizar uma regra de 3. Olha só! Isso aqui é um cubo de aresta 2L. Então vamos calcular o volume desse cubo. Chamei esse cubo aqui de o cubo de baixo, né? E o cubo aqui vai ser o cubo de cima. Então como é que a gente calcula o volume de um cubo? Basta pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Então tá aqui, ó! Esse valor aqui é o volume desse cara de baixo. Então como é que a gente faz para elevar o 2L ao cubo? A gente eleva o 2 e eleva o L. Então o 2 ao cubo vai dar 8 e o L ao cubo a gente deixa indicado. Olha só! O volume total do cubo de baixo é 8L ao cubo. Galera, se ele já encheu até a metade, significa que a metade tem metade desse volume. Então a gente pode colocar aqui, ó! 4L ao cubo, que é metade do volume, já encheu. E essa outra metade aqui também vai ser 4L ao cubo. Bom, se tem o mesmo volume, galera, quanto tempo vai demorar para encher esse cara? Vai demorar o mesmo tempo, né? Então vou botar aqui 8 minutos, me referindo a essa segunda metade. Galera, então se ainda tem que encher o cubinho lá de cima, com certeza vai demorar mais do que 8 minutos, né? Porque 8 minutos só encheu até aqui, então a resposta da letra alfa não é. Tem que ser maior do que 8. Então se desse para chutar, a gente já chutava alguma coisa próxima aqui, né? Mas ainda falta esse cubinho para encher também e a gente tem que achar o volume dele. Se é um cubo, para achar o volume, basta pegar a aresta e elevar o cubo. A aresta é L, L é o cubo. Então para nós enchermos o nosso recipiente, falta 4L ao cubo aqui e ainda falta mais um L ao cubo aqui assim. Então no total faltam 5L ao cubo para encher. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que em 8 minutos a gente preenche 4L ao cubo, mas está faltando 5L ao cubo agora, isso aqui é 5L ao cubo. Quanto tempo vai demorar? Então essa regra de 3, simples e direta, a gente vai achar a resposta. Então vai ficar 8 vezes 5L ao cubo vai dar 40L ao cubo. Interrogação vezes 4L ao cubo vai dar interrogação vezes 4L ao cubo. Daí eu corto aqui, L ao cubo com L ao cubo. A interrogação é 40 dividido por 4, que nos dá a resposta. Vai demorar 10 minutos para encher o restante do recipiente. Gabarito letra baravo. Beleza galera? Então essa aqui foi a nossa primeira resolução, que ela é um pouquinho comprida. As outras vão ser um pouco mais rápidas. Vamos lá então para a nossa segunda resolução. Olha só, na segunda resolução a gente vai utilizar a fórmula da vazão. A vazão é dada por volume dividido pelo tempo. Já que a vazão é dita que é constante, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos calcular a vazão com os valores dados. A questão nos disse que o volume de 4L ao cubo foi preenchido num tempo de 8 minutos. Então isso aqui é a vazão que nós estamos enchendo o nosso recipiente. Então eu posso dizer que essa vazão, por ser constante, vai ser a mesma vazão para encher o restante. E o restante tem um volume de 5L ao cubo e eu quero descobrir o tempo. Então eu faço essa continha e descubro o valor do tempo aqui. Então a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Esse T passa multiplicando lá, esse 8 sobe aqui. Então vai ficar 4L ao cubo vezes T é igual a 8 vezes 5, que dá 40L ao cubo. De novo, a conta é bem parecida com a anterior. Corta L ao cubo com L ao cubo e o tempo, que é o que a gente está querendo, vai ser 40 dividido por 4, que é 10 minutos, mesma resposta, gabarito letra bravo. Vamos para a nossa terceira resolução agora, que ela é mais rápida ainda. Na terceira resolução, a gente praticamente vai fazer de cabeça esse cálculo aqui. Olha só, se a gente sabe que o lado do cubo dobrou, a gente tem que saber que o volume vai multiplicar por 8, porque o volume segue a proporção do lado ao cubo. Então se o lado duplicou, o volume vai duplicar o cubo, ou seja, vai multiplicar por 8. Então já de cabeça a gente já saberia que o volume desse cara é 8 vezes o volume desse cara aqui. Então como ele encheu metade, ele encheu 4 vezes o volume desse cara e demorou 8 minutos. Então cada volume desse cara vai demorar 2 minutos para encher. Olha só, a gente sabe que em 8 minutos a gente enche 4 volumes desse cara. Então se nós dividirmos 8 por 4, a gente sabe que cada volume vai demorar 2 minutos. Então aqui é 8, aqui vai ser igual, vai ser 8 e ali vai ser 2. 8 mais 2 vai dar 10. Chegamos também na mesma resposta. Galera, dentre essas resoluções aqui, eu acho que a maioria das pessoas fez essa resolução, que ela é rápida, não demora mais do que 3 minutos para fazer essa aqui. Mas quem tem essa capacidade aqui de fazer de cabeça, fez desse jeito, pode ter feito em 30 segundos a questão, rapidinho também de cabeça. Mas beleza? Se vocês então curtiram qualquer uma dessas resoluções, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima! Tchau!